Na minha casa, eu estou cobrando 50 reais. E na casa, eu cobro 70. 50 reais. É, na minha casa. Porque aí elas vêm até a minha casa, né? E na casa, eu cobro 70. Ok. Muito bom. Você já fez as contas do quadro que você está ganhando ou não? Ainda não. Eu só deixo lá. Ainda se faz os Pix, eu só deixo lá. Não faço nem a conta. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Uma curiosidade do professor. Tá bom. O dinheiro já está sobrando ou não? Graças a Deus, eu já. Bem-vindas e bem-vindos ao projeto 707. Um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. E você já está atendendo clientes além dela? Sim. Graças a Deus, eu estou atendendo em uma faixa de 4, 5, às vezes 6 por dia. Por dia? Sim. E você está remunerando ou é só cortesia? Graças a Deus, está dando. Eu estou fazendo cortesia, né? Aí eu faço uma cortesia, na outra semana ela traz uma amiga, aí eu faço uma cortesia na outra, a outra vem de novo, traz uma amiga e assim eu vou mantendo. Isso. Eu estou fazendo é nas casas, né? E no sábado eu faço na minha casa. Ótimo. Quantos clientes pagantes você tem por dia? Todas que vêm, alguns pagam pelo Pix e outros pagam em dinheiro. Ah. Então você está recebendo de todos? Sim. Nenhum eles ficam sem me pagar, eles me pagam na hora. Tá. Então você está atendendo uma média de 5 pessoas por dia? Tem semana de 5 a 6 pessoas por dia. Todas? Não é toda semana que dá esse tanto de gente. Às vezes dá 3, às vezes dá 4. É uma média. Mas tem semana que dá 5. É uma média. Então uma média de 4. Uma média de 4 por dia é garantida. Isso. Só amanhã mesmo eu tenho 4. Ah. E quanto que está a sessão para fazer a massagem com você? Então, na minha casa eu estou cobrando R$50. E na casa eu cobro R$70. Ah. R$50. É. Na minha casa. Porque aí elas vêm até a minha casa, né? E na casa eu cobro R$70. Ok. Muito bom. Você já fez as contas do quadro que você está ganhando ou não? Ainda não. Eu só deixo lá. Aí elas fazem os piques e eu só deixo lá. Não faço nem a conta. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Uma curiosidade do professor. Tá bom. O dinheiro já está sobrando ou não? Graças a Deus eu já. Está sobrando, né? É gostoso de ter dinheiro sobrando, né? Graças a Deus, antes eu trabalhava em uma casa de família. E quando eu vi o e-life do senhor, eu tinha sido levada embora. E aí, quando eu vi o senhor fazendo a massagem nos pés e mostrando esse pezinho que o senhor tem aí, eu disse, eu acho que é o que eu quero. Porque eu fazia massagem nas minhas patroas, sabe? E elas gostavam da massagem que eu fazia. Tinha uma senhorinha lá que eu cuidava, que ela tinha muitos pés inchados. E eu me ofereci para fazer as massagens nela. E elas falavam assim, minha filha, você tem a mão abençoada. E aí eu fui fazendo massagem. E quem me pedia, mesmo sem saber, eu fui fazendo. E as pessoas foram gostando da massagem. Aí, quando eu vi a live do senhor, eu falei, nossa, gente, é isso mesmo que eu quero. Ela falou, olha o nome. Que legal. Aí, eu fui mandada embora do meu serviço. E a minha patroa me ficou com dois dias. Eu vou na quarta e na sexta. Aí, nessa quarta e na sexta, eu trabalho na casa dela. O resto dos dias, eu trabalho fazendo massagem. Conta só para mim. Você ganha mais fazendo massagem ou trabalhando com a patroa? Eu ganho mais fazendo massagem. E é mais fácil, é mais leve o serviço. É mais leve. Então, você atende quantos dias por semana, você atende, Maria? Trabalhando na casa dela ou na massagem? Na massagem. Na massagem, eu trabalho segunda, trabalho na terça, na quinta e no sábado. Quatro dias por semana. Isso. Posso fazer uma conta? Pode. Eu vou vasculhar agora as suas contas. Posso? Pode, pode fazer. Fica à vontade. Só para o pessoal aqui ter uma noção do quanto a Maria está recebendo. Eu vou pegar o valor mais baixo que você cobra, né? Que você cobra 50. Porque se eu errar, o valor é a mais, não é a menos, tá bom? Tá bom. Então, 50 reais por sessão. Você atende quatro pessoas por dia. Sim. Então, quando você trabalha com reflexologia, 50 vezes 4 dá 200. Ok? 200. Você falou que você trabalha quatro dias na semana. Sim. Pessoal, não perde a conta, não, hein? 200 vezes 4, quanto que dá? Eu não faço nem ideia. 2 vezes 4 é 8, né? É, né? Então, dá até 800 por semana. Sim. O mês tem quantas semanas, Maria? Quatro. Quatro, né? Quatro semanas. Quatro semanas. A Maria está faturando, em média, por mês. Tá vendo? 3.200. Eita, noice. É bom? Tá bonitinha lá a minha conta, hein? É o que você falou. Tá bonitinha lá a minha conta, hein? 3.200. 8 vezes 4, 32. Sim. Pessoal, é 3.200. 8 vezes 4, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 3.200 reais. Maria, fala pra gente, qual é a sua cidade? Seu estado? É, eu sou de Carapicuíba, mas é onde eu nasci, foi no Pernambuco. Lajeia do Pernambuco. Isso. Agora você está em Carapicuíba. Sim, eu moro aqui em Carapicuíba já há 30 anos. Carapicuíba. Faz parte da grande São Paulo, né? É isso? É. Porque é perto de Osasco. Isso. Carapicuíba, perto de Osasco. Pessoal, está vendo? Oportunidade. Sim. Oportunidade. E olha o tamanho do sorriso dessa mulher. Olha o poder do sorriso dela, como que ela está. É verdade. Eu estou muito feliz mesmo. Nossa, eu amo fazer essas massagens nas pessoas, sabe? Às vezes eu não me solto o pé delas. Eu não faço só os 20, como o senhor fala. Eu faço mais um pouquinho a mais. Faz um pouquinho a mais. Eu acho que eu me sinto mais feliz do que elas. Quando elas falam que a dor da dor... Que todas as dores elas não estão mais sentindo. Nossa, eu já cheguei até a chorar. De felicidade, de poder ajudar. Tem uma cliente aqui que ela tinha tudo que você pode imaginar. Tristeza, sabe? Doas. Por todo quanto é parto do corpo. E hoje ela está muito feliz e sorridente. Ela fala assim para mim. É as suas mãos que Deus abençoou, viu, Carmo? Você continua assim. Que Deus te abençoe. É uma delas que fala isso para mim. Que bom. Todas que falam isso para mim. Fantástico. E eu agradeço primeiramente a Deus e depois ao professor, que eu encontrei esse concurso na internet. Obrigado, obrigado. E quando eu comprei o curso do senhor, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu comecei a fazer a massagem e comecei a receber e juntar o dinheiro da mensalidade. Olha só. Me conta isso aí. Me conta agora. Conta essa história. Conta para mim. Como que foi isso? Quando eu comprei o curso, eu vi o curso que eu me interessei a comprar. Aí eu pensei, nossa, meu Deus do céu. Eu quero comprar o curso, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu tinha sido mandada embora e ainda tinha um pouco lá na minha conta. Aí o que eu fiz? Eu tirei e dei a entrada para ficar mais fácil de eu pagar. Aí eu pensei para a moça. Falei, olha, eu posso dar uma entrada e parcelar o restante em duas vezes? Ela falou, pode. Aí eu dei a entrada e consegui, fazendo massagem, as duas parcelas que faltavam. Eu paguei com o meu próprio curso. O jaleco também eu paguei com o dinheiro das massagens. Mandei bordar com o dinheiro das massagens. Foi tudo com o dinheiro das massagens que eu fiz, graças a Deus. Legal. Precisou do começo. Precisou no começo uma dose de coragem, né? Foi. Foi sim, uma dose de coragem mesmo. Porque a minha sorte, eu não sei mexer muito em celular. Eu sou bem atrasadinha nessas coisas, sabe? Aí eu pedi ajuda para o meu filho. Meu filho de 22 anos. Eu falei, João, eu quero comprar esse curso, mas eu não sei como compra. Porque eu sou toda totalmente atrasada. Aí ele falou assim... Ó, ó quem tem dificuldade também com internet. Nossa Senhora. Pois é, Deus. Porque eu não sabia nem cheio em nada. Estou sabendo hoje por causa que eu estou tentando, errando e acertando. Eu estou tentando falar com o pessoal já faz muito tempo, mas eu nunca consegui. Mas deu certo. Aí quando eu cheguei do serviço, aí eu fui no celular. Aí eu vi assim escrito, estou no YouTube, né? Aí eu peguei e pensei, vou tentar hoje. Aí eu vim lá no dia. Aí eu mandei um boa noite para o senhor. Aí o senhor disse, boa noite, Maria. Aí eu falei, nossa, ele me escutou. Aí foi aí. Eu falei, hoje eu vou conseguir. Aí o senhor falou assim, no mais, né? Aí eu peguei e coloquei o meu dedo no mais. Mas eu falei, nossa, aí na hora eu fiquei meia apavorada. Fui lá em cima pedir ajuda para o meu filho. Aí ele não estava lá no quarto, estava tomando banho. Aí eu pensei, mas eu vou conseguir. Aí eu vim aqui para baixo, toquei de novo. Aí o senhor apareceu. Foi uma outra coisa para eu conseguir. Mas assim, errando que a gente está certa, né? É assim mesmo, é assim mesmo. Eu falo para o pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Hoje, de tanto eu lidar com a internet e tal, eu tenho uma certa facilidade. Mas tem coisas que eu não tenho. Exemplo, eu prometi começar essa live de hoje às 8h15. Estava tudo pronto. De repente a internet minha aqui não funcionou. E eu não soube fazer ela funcionar. O que eu tive que fazer? Chamar meu filho. Do jeito que você fez. Chamou seu filho, eu chamei meu filho, o Caio. Aí o Caio veio aqui, mexeu no humor, dental, papapá. Apertou dois, três para lá, dois, três para cá. Pum, ó, vai. Está funcionando. Quando eu não consigo, eu vou até o meu filho. Eu tinha vontade de comprar o curso. Aí ele falou assim, compra, mãe. Pode comprar. Aí eu falei, nossa, Júnior, eu queria comprar. Mas o que eu faço, hein? Será que o meu dinheiro vai dar? Ele falou assim, mãe, compra. Compre o que a senhora vai fazendo as massagens. Vai pagando com o dinheiro da massagem. Eu falei, então vamos lá. Vamos fazer isso. E graças a Deus, deu certo, sabe? Muito certo. Muito legal. Eu estou pagando minhas contas. Tudo com o dinheiro da massagem. Ainda ajuda a minha casa com o dinheiro da massagem. E você não está controlando o que está entrando? Você nem sabe quanto tem na conta? Não. Eu não... As meninas fazem o fixe. Isso é indivíduo. As meninas fazem o fixe. Eu só sei o que eu recebo da mão. Eu faço assim. Porque eu não me paguei dinheiro. Você não está vendo o saldo do seu banco? Nem quero ver agora. Ela não quer ver o quanto ela tem no banco, pessoal. O que você não quer ver agora? Eu nem quero ver agora. O que elas me pagam em dinheiro, aí eu uso no consumo da minha casa. E às vezes é alguma coisa que eu preciso pagar. E os que elas pagam em fixe, eu deixo lá. Eu nem olho muito, sabe? Vai começar a vazar dinheiro do banco lá. Você não está indo lá pegar o dinheiro. Deus queira. É muito bom. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu gosto.